Oi pessoal, vamos de mais vídeo aqui. Eu fiz aqui os hambúrgueres caseiros, tá? Artesanal. Eu coloquei um pacotinho de creme de cebola, porém esse aqui da marca Quitano, que é 50% menos sódio, mas eu prefiro o da Quinoa. Mas como eu fiz as almôndegas, aí só tinha esse aqui. Então, fiz esse mesmo e coloquei um pacotinho de sazon, carne, ok? E um pouquinho de creme de cebola, de cebola em pó e alho em pó, tá? Misturei bem na carne e fiz os hamburguinhos assim, olha. Eu tava procurando, eu tava vendo uma receita que o rapaz colocou naqueles... Ai, como é que chama, gente? Uns negocinhos assim de metal furado, que aí você coloca a carne ali dentro, ele ficou bem redondinho a carne, sabe? Achei bem legal, mas acontece que eu tinha aqui, mas o Jorge sumiu com meus negócios, ele sumiu com as minhas coisas, muda de lugar e não adianta perguntar, porque ele não vai saber onde está. Então, fica assim mesmo, olha. Sobrou isso pra cá aqui. Eu coloquei aqui com papel vegetal pra não grudar, tá? É super fácil de fazer. Você faz a bolinha e dá uma achatada com a mão, porque você não tiver aquele aro, né? Bom, meu aro sumiu aqui, olha. E fica assim, olha. Só com creme de cebola. Eu coloquei o... Como era mais quantidade de carne, porque como eu ia ficar meio sem sal, então eu coloquei um pacotinho também de sazon carne, né? E também creme de cebola e alho em pó. Mas o cebola e alho em pó, ele é sem sal, tá? Eu não gosto de coisa salgada também, não. Super fácil. Já tem vídeo aí no canal, né? Do hambúrguer de... Como fazer hambúrguer. Mas aí, caso alguém seja chegando novo aí no canal, né? Olha, o... A minha almôndega ali, cheada com batata, achei que ficou crua. Tô achando melhor a próxima vez fazer cozida mesmo no molho, tá? Do que no forno. Eu coloquei mais 40 minutos. Vamos ver o que que vai dar. Eu achei também da próxima... Ou se não, não colocar queijo em cima. Deixar pra colocar o queijo só na hora de gratinar. Então, acho que o queijo, aquela capa de queijo, ela vai impedir dela de cozinhar. Achei que ficou crua. Eu gosto mais cozida. Bem cozidinha. Não gosto de carne crua, não. Vamos ver o que é que vai dar, né? Eu acho que... Eu vou ter que fazer no teste, né, gente? Que o pessoal passa receita errada na internet. Só danado pra... Também tem gente que gosta de carne crua, né, gente? Tem gente que não gosta de... Não liga pra comer carne crua. Ou carne mal passada. Eu gosto bem cozidinho, bem passadinho. Não... Não... É... Como se diz, queimado, né? Agora eu vou... Ajeitar esses aqui. Vou colocar no... Vou colocar pra congelar, tá? Esses hambúrgueres aqui. Porque eu não vou fazer isso aqui hoje, não. Se amanhã, sei lá, outro dia. Figideiro, ok? Você pode fazer assim e congelar os seus hambúrgueres, tá bom? Então, é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau.